Fala, meus amigos! Doutor Gabriel aqui. Hoje eu quero falar com você sobre um nutriente incrível, que é uma substância que vem sendo muito estudada, tem muitos artigos novos sendo publicados sobre esse nutriente, porque ele prolonga o tempo de vida em vários estudos com animais e melhora a qualidade de vários tecidos dos seres humanos. O nome dele é Ficetina. Ficetina. E provavelmente você consome algum alimento que contém Ficetina. Eu vou falar várias frutas que você pode encontrar. Ficetina, claro, não são em enormes quantidades, mas você também, se quiser dar uma acelerada no seu metabolismo, melhorar o seu organismo, você pode utilizar também, com acompanhamento de um médico ou de nutricionista, a Ficetina na forma de suplemento. E você já pode encontrar esse suplemento também no Brasil. Eu estou aqui na Itália agora e foi aqui que eu conheci esse suplemento. Meu professor, doutor Alberto Gobi, veio falar comigo, me mostrou uma palestra que foi dada pelo doutor John Howard, nos Estados Unidos, que ele estava falando desse suplemento senolítico, porque mata as células senescentes, que são células envelhecidas no nosso corpo. ele estava falando especificamente para prevenir artrose, que a artrose é uma doença degenerativa que acomete praticamente todas as pessoas que chegarem acima dos 70 anos. Então, se você tem algum desgaste articular, os estudos têm mostrado que esse é um dos suplementos que pode parar o desgaste articular, desacelerar esse processo de desgaste das suas articulações, que é chamado de artrose. Mas antes, eu quero perguntar quais são as frutas que você consome praticamente todos os dias. Responde aqui no comentário quais são as frutas que você consome, que eu vou te dizer no final quais são as frutas que têm boas quantidades de Ficetina e podem fazer, por isso, muito bem para a sua saúde. E antes de começar, eu quero mostrar um artigo aqui que foi publicado há muito pouco tempo, deixa eu abrir aqui o meu Word, que foi publicado no The Lancet, que é um jornal muito respeitado, aqui é um jornal inglês que é respeitadíssimo no meio científico, e ele falou que a Ficetina é um cenoterapêutico, é uma terapia que diminui as células senescentes, células envelhecidas, que aumenta o tempo de vida. Então, eles fizeram vários estudos mostrando que esse nutriente, que é a Ficetina, aumenta o tempo de vida. Então, esse é um jornal muito sério. E, preste atenção, olha o que foi feito no grupo Stedman Clinic nos Estados Unidos. Eles pegaram um paciente com, deixa eu ver a idade dele aqui, 82 anos, e dosaram a quantidade de células envelhecidas no sangue desse paciente, e viram todas as células e quanto tinha de células senescentes. Senescentes são as células envelhecidas, que são células inflamatórias, que atraem doença. E por que que as nossas células ficam senescentes? É uma maneira do nosso corpo se proteger, por exemplo, contra um câncer. Se tem uma célula defeituosa, com DNA mutado, modificado, que poderia crescer um câncer, essa célula fica senescente, e ela, por isso, não é capaz mais de se multiplicar. Então, ele não iria crescer se fosse uma célula cancerígena. Só que, é uma célula também que não morre. E por ela não morrer, e a gente ficar com aquela célula envelhecida no nosso corpo, a gente acelera o nosso processo de envelhecimento. E é claro que, com o passar do tempo, a gente vai ficando com cada vez mais células senescentes, células envelhecidas no nosso corpo. Por isso que vem as doenças degenerativas. Doenças do sistema nervoso central, como as demências. Doenças cardíacas, como a artériosclerose, também é uma doença degenerativa. Doenças articulares, como a artrose, é outra doença degenerativa. Então, esse produto pode diminuir. E nesse estudo aqui, na Stedman Clinic, eles pegaram esse paciente com 82 anos, que tinha, que você pode ver aqui nessa setinha azul, 28,8% de células senescentes no sangue dele. Ou seja, 28%, quase 29% eram células envelhecidas. E eles, em apenas 45 dias de suplementação, com 100 miligramas de fisetina ao dia, eles fizeram uma nova dosagem do sangue e viram que esse número de células envelhecidas tinha baixado para 3,8%. Ou seja, de 28,9% para 3,8%. Ou seja, diminuiu muito. Por isso que eles chamam de senolítico, suplemento senolítico, porque mata as células senescentes, as células envelhecidas no nosso corpo, que precisam morrer para dar lugar às células lá novas. Então, muito interessante. Se você quer diminuir a chance de doença degenerativa, doenças do coração, doenças cardíacas, artériosclerose, que é a doença dos seus vasos sanguíneos, a formação de placas nas artérias, Alzheimer, artrose, é excelente esse nutriente. Eu vou te falar agora, com esse outro artigo, quais são as principais frutas que contêm boas quantidades de fisetina. Então, esse outro artigo aqui, que foi publicado, deixa eu ver quando, em 2012, mostrou quais são as frutas com maiores quantidades de fisetina, que são o morango, a maçã, o caqui, a uva, um que não é fruta, que é a cebola, e o pepino também. Então, esses são os vegetais com maiores quantidades de fisetina. Claro, na forma de suplemento, eles concentram, eles tiram de alguma fonte natural e concentram essa fisetina para ter um maior resultado. Então, nesse artigo que eles fizeram, nesse estudo que eles fizeram, eles utilizaram uma dose de 100mg de pura fisetina, não foi 100mg de caqui ou de morango, eles concentraram essa substância para ter o resultado, ter essa diminuição rápida, que é apenas 45 dias, um mês e meio, da quantidade de células envelhecidas no corpo desse paciente de 82 anos. Então, excelente o resultado da fisetina. Eu conheci só aqui na Itália e aqui eu ganhei de presente um pote de fisetina que foi importado dos Estados Unidos, que a Itália também não produz suplementos com fisetina. Eu busquei aqui, não produz, o Brasil também não produz, mas o Brasil importa dos Estados Unidos e de outros países a fisetina e você pode comprar em loja de suplemento, não qualquer loja de suplemento, mas principalmente manipulado. Então, eu vou deixar alguns locais aqui, vou ver se tem na Amazon ou vou deixar algum suplemento que eu encontrar aqui no Brasil, o link aqui embaixo na descrição, para ver onde você também pode encontrar a fisetina e antes de tomar, falar com o seu nutricionista, seu médico, se você pode tomar com segurança. É um polifenol, é uma substância extraída da fruta, sem praticamente efeitos colaterais, não vi nenhum estudo aqui que encontrou algum efeito colateral com o uso da fisetina, mas todo o cuidado é pouco, se você tem alguma patologia crônica, é sempre interessante estar com acompanhamento de um profissional, de um médico ou nutricionista. Então, vou deixar aqui algum link na descrição para você encontrar a fisetina e vale a pena consumir, então, essas frutas que a gente falou que são ricas em fisetina. Essa eu não sabia, é caqui, maçã, morango, uvas, cebola ou pepino. Então, são substâncias que também você pode encontrar a fisetina na forma natural para melhorar a sua saúde. Então, não fuja dos vegetais, tem muitas pessoas agora fazendo a dieta carnívora, tirando totalmente o consumo de vegetais, o que eu não acredito pelos artigos científicos que a gente tem ultimamente, que seja uma boa ideia. Tem muitas pessoas seguindo essa dieta, mas infelizmente os artigos não mostram que você, tirando principalmente essas substâncias. Os polifenóis são substâncias antioxidantes no seu corpo, que melhoram, dão mais longevidade, evitam doenças degenerativas. Se você tirar isso só comendo carne, com certeza a sua vida pode ser mais curta e mais florida de doenças que eu tenho certeza que você não quer. Então, muito obrigado por estar comigo. Responde para mim qual fruta que você mais gosta aqui no comentário. Se você não baixou ainda o e-book que eu fiz, livro de dores, e se você sofre com dores articulares, baixa esse e-book gratuito, vou deixar o link aqui na descrição ou aqui em cima em algum lugar, aqui para você poder baixar esse link gratuito. É só mandar o seu e-mail, a gente envia, a nossa equipe envia diretamente para o seu e-mail esse e-book. Então, muita gente mandando que deu o e-mail e não recebeu, tem que ver no spam, porque como é um e-mail novo, muitas vezes vai para a sua caixa de spam. Então, você pode buscar lá na sua caixa de spam e manda o seu e-mail que vai estar o e-book alguns minutos, pelo menos 10 minutos depois de você ter enviado o seu e-mail no link que eu vou deixar aqui na descrição. Obrigado por ficar comigo até aqui, a gente se vê então no próximo vídeo. Até mais!